O que é a Igreja Batista? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. E a nossa EBD funciona sempre aos domingos, às 9 horas, de forma presencial e também online. Você está convidado para vir com sua família, todas as faixas etárias têm aula presencial na Igreja. O conteúdo vai ficar gravado e você poderá ver esse estudo quando você desejar posteriormente. Este trimestre, a nossa revista Compromisso está abordando a vida de Cristo sob a ótica do evangelista Lucas. E o estudo de hoje, portanto, está em Lucas 11 e 12. E o título do estudo é Passos firmes, Passos firmes na direção correta. Passos firmes na direção correta. Estudo bíblico, texto bíblico, Lucas 11 e 12. E o nosso textuário está em Lucas 11, versos 9 e 10, o qual eu passarei a ler neste momento. Lucas 11, 9 e 10. Lucas 11, 9 e 10. Por isso, eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem, procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Este foi o textuário do estudo de hoje. Nosso textuário. E nosso estudo também tem objetivos que queremos alcançar. Por exemplo, ao final deste estudo, nós desejamos que o aluno, aluna, pessoa que está acompanhando o estudo, deseje buscar o seu crescimento na sua vida de oração. Buscar o crescimento na sua vida de oração. Um outro objetivo é que cada um de nós possa viver o que prega. E o terceiro objetivo é estar atento aos sinais do tempo. Conforme Jesus nos advertiu, ficar atentos aos sinais do tempo. E então agora nós vamos orar pedindo a Deus a sua direção para este estudo. Senhor, nós agradecemos a oportunidade de estudar a vida de Cristo, segundo o Evangelho de Lucas. Abençoa o estudo da tua palavra e que ela seja lida e entendida. E praticada para o viver sábio neste mundo. Em nome de Jesus que nós imploramos e agradecemos. Amém. Para iniciar, nós estamos querendo fazer três perguntinhas. O que você acha que fica gravado na mente de uma criança? A palavra ou a atitude? E mais uma pergunta também inicial. Que sentimentos invadem o seu coração quando você ouve falar dos sinais dos tempos? Então, são tópicos, são motivos de discussão que estão atinentes ao nosso estudo de hoje. Então, primeiramente, vemos aqui como está a sua vida de oração. A vida de oração e Jesus estava em caminho para Jerusalém, onde ele iria cumprir a sua etapa final, o objetivo da sua vinda ao mundo. A cruz o esperava e ele não podia se deter. Ele estava a caminho de Jerusalém para cumprir a etapa final do seu roteiro aqui neste mundo. A entregar a sua vida por nós na cruz do Calvário, não é? Então, a nossa vida de oração. Por que é tão importante a vida de oração? Como é que vamos seguir os passos de Jesus no caminho para Jerusalém? Jesus estava indo cumprir a sua missão. E como nós temos feito para cumprir a nossa missão? Quais são os passos que queremos seguir? Como é que podemos seguir esse espaço na direção correta, como diz o título da lição de hoje? Passos firmes na direção correta. Então, Jesus nos deu o exemplo. Estamos aqui para pensar um pouco sobre os conselhos que o Senhor Jesus nos deixou para nós. Jerusalém. Jerusalém seria a batalha final entre o reino de Deus e os poderes do mal. Naturalmente, as pessoas pensavam que ia vir em uma batalha física, mas não era aquela batalha que eles pensavam. Jesus não veio tomar o poder material, o poder, mas o seu reino não é destino, como ele disse. E Jesus seguiu firme para cumprir a sua missão. Nada poderia detê-lo. Nada poderia detê-lo. Para Jesus, a vitória não seria nunca matar o inimigo, mas permitir que ele mesmo fosse morto, dando sua vida na cruz. Agora, pensando na vida de oração, vamos ler Lucas 11, 9 e 10. Lucas 11, 9 e 10. Lucas 11, 9 e 10. O conselho que o Senhor Jesus deixa para nós sobre a insistência na oração. Ele diz então que, por isso eu vos digo, peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Ou seja, a insistência nossa, o desejo de obter a coisa. Não desistir com facilidade, mas insistir. O mestre, ele deseja que a gente insista e persista nesse desejo de comunhão com ele, de busca com a vontade de Deus para nossas vidas. Por acaso, aí aqui diz assim, porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham. E a porta será aberta para quem bate. É preciso ter fé, que aqueles que pedem vão alcançar o que pedem. Se pedem com fé, se pedem confiando nas promessas do nosso Deus, eles vão ter resposta, vão alcançar aquilo que eles tanto desejam. Aqueles que procuram, acham. Se a gente não procurar, não vai achar, não é? E a porta será aberta para quem bate. E depois o texto de Lucas continua dizendo, não é? Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. A vida de oração deve ser perseguida por nós. Uma vida de oração constante. O homem é um ser transcendente que necessita estar em comunhão com o seu Criador. Ele precisa do seu Criador. É Criador e é Pai amoroso. E precisa viver segundo os preceitos de Deus. O homem tem três necessidades básicas. Ele é um ser limitado. Apesar de ser uma pessoa inteligente, feita a imagem de Deus, ele é um ser limitado. Então, ele necessita da provisão de Deus para o sustento diário. O homem necessita dar e receber perdão. Ele precisa viver em paz e harmonia. Em harmonia com os semelhantes. Ele precisa da proteção de Deus contra a tentação e o mal. Dentro e fora de nós. O mal que está fora e que está dentro de nós. Ele precisa dessa proteção. E a oração vai ajudar a fortalecer a nossa busca por uma comunhão com o nosso Pai. Uma vida de santidade e é desejável a todos. Deus é Pai e cuida bem dos seus filhos que o buscam. A palavra Pai surgiu nesse contexto. Quando Jesus começou a ensinar sobre a oração Pai Nosso. Ele pediu, ele nos deu a liberdade de chamá-lo de Pai. Pudemos nos aproximar dele sem medo. Certo de que ele nos ama, nos acolhe como seus filhos. O perdão de Deus e o nosso. Receber o perdão de Deus nos ajuda muito a poder saber perdoar. Porque se a gente está disposto a acreditar, a crer que Deus vai nos perdoar. Ficará mais fácil a gente perdoar aquelas pessoas que nos ofendem, que precisam de perdão. Nós precisamos de perdoar os outros e precisamos também de sermos perdoados. Em Hebreus 11, 6, lemos o seguinte. Sem fé, ninguém pode agradar a Deus. Porque quem vai a Ele, precisa crer que Ele existe. Deus existe. E que Ele recompensa os que procuram conhecê-Lo melhor. Então, a gente tem que ver o seguinte. No reino de Deus, o problema do pecado, já foi resolvido. Foi pago na cruz de Cristo. E agora podemos chegar a Ele com confiança. Não precisamos ter medo e achar que se a gente se aproximar desse Deus, Criador dos céus e da terra, podemos ser destruídos. Não. Ele não vai nos fazer mal. Ele quer que seus filhos se aproximem dEle com confiança, sem medo e sem receio de ser rejeitado. Deus não vai rejeitar nenhum que o procure com fé, com confiança, com desejo de colocar sua vida no altar do Senhor. Não quer dizer que todos os caprichos de alguém, todos os desejos serão atendidos. Mas, Deus é bom e Ele sempre recompensa a quem dEle se aproxima. Da mesma maneira que o pai, a mãe conhece o que precisa dar aos seus filhos, não é tudo que os filhos pedem que os pais vão dar. Assim, Deus também sabe o que é necessário e vai atender na medida certa. E a gente vem aqui fazer um questionamento, a gente vem aqui fazer, levantar uma pergunta. Se a Bíblia diz que se a gente pedir com fé, a gente alcançará, por que é que há momentos na nossa caminhada que a gente pede a Deus com muita fé, a gente pede com muita confiança e Deus não diz sim ao nosso pedido? Por quê? Já pararam para pensar um pouquinho sobre isso? Eu já tive essa experiência há muitos anos atrás. Meu pai sofreu um acidente de carro e nós, claro, nossos filhos amávamos muito o nosso pai. Nosso pai ficou gravemente, gravemente enfermo. Eu já estava trabalhando aqui no Rio. Eu recebi o recado do missionário de Alagoas, Bode Anil, que eu deveria embarcar imediatamente para Maceió se eu quisesse ainda encontrar o meu pai ainda com vida e acompanhar a reta final da vida dele, pois ele estava muito, muito, muito machucado. E eu sei que eu fui e eu sei que eu orei muito a Deus. Eu pedi, pedi com toda a minha alma, pedi com toda a minha fé, tudo que Deus procurasse, fizesse com que ele escapasse daquele terrível acidente. Mas o papai faleceu oito dias depois daquele terrível acidente. E então, e agora? Eu confesso que eu fiquei zangada com Deus. Por que ele não atendeu o meu pedido? Por que, se eu pedi com tanta fé, com tanta confiança, coloquei os versículos diante de Deus, de fé, do poder dele, que ele era todo poderoso para curar meu pai, ele poderia, uma palavra, um toque, um gesto, ele poderia, como ele curou tantos, ressuscitou até os mortos, por que ele não curou meu pai? E eu fiquei, por muito tempo, com essa inquietação, essa dúvida, por que ele não curou meu pai? E só depois, eu fui para Maceió, eu fiquei o tempo necessário para dar apoio à minha mãe, meus irmãos, e só depois, aqui no Rio, já trabalhando, voltando ao trabalho rotineiro na União Feminina do Brasil, voltando a dar minhas aulas no Iber, onde eu fui professora há tantos anos lá, então, foi que eu comecei a me lembrar de que meu pai falou uma palavra muito interessante, ele disse que pedia a Deus sempre que ele nunca ficasse inválido numa cadeira de rodas, ou não voltasse a ter os movimentos normais dele, não pudesse mais andar, nem correr, nem subir, descer, fazer tudo o que ele fazia, dirigir de carro, etc. Ele disse que pedia a Deus que tivesse clemência dele, que tivesse misericórdia, se ele tivesse que ficar numa cadeira de rodas, se tivesse que ficar paralítico, ele preferia partir para os céus, pois ele confiava plenamente na sua salvação e no Deus que o salvou. Então, eu cheguei à conclusão, o Espírito Santo de Deus me mostrou claramente que Deus atendeu o pedido do meu pai, a oração dele tinha sido antes da minha, Deus atendeu aquela oração do meu pai e então Deus o levou. Então, pouco a pouco, eu fui entendendo que Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não e Deus pode dizer também, espere um pouco. Então, no meu caso ali com meu pai, ele disse não para mim, mas depois eu compreendi que foi sabedoria de Deus que foi a melhor coisa que podia ter feito, porque meu pai não queria ficar uma pessoa ilutilizada, uma pessoa aleijada completamente, como ele ficaria, porque foi bem na cabeça e toda aquela hemorragia, ele ficaria inutilizado mesmo. Então, Deus foi sábio em ter feito, em ter dito a não à oração da sua filha. Então, e às vezes Deus diz para a gente esperar e nós temos esperado? Quanto tempo a gente tem dedicado a oração por um motivo que não vem logo a resposta? Quanto tempo? Eu me lembro que quando eu trabalhei na União Filho do Brasil, a Miss Sofia Nichols, minha chefe, ela orava pela conversão do irmão dela e ela orou um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, quinze anos, vinte anos e depois quando ela fazia vinte e quatro anos, se eu não me engano, vinte e quatro anos de oração pela conversão do Jorge, ele aceitou Jesus como salvador, se converteu, foi batizado e ele fez uma foto junto ao carro dele lá nos Estados Unidos e mandou para ela e ela mostrava essa foto com tanta alegria, dizendo assim, eu orei pelo meu irmão de hoje durante vinte e quatro anos, pela conversão dele, ele aceitou Jesus e ele se converteu. Que coisa maravilhosa! Então, a persistência na oração, se a gente tem orado por uma pessoa da família que não é crente, ou por um amigo, ou por uma amiga, ou por um vizinho, ou por um conhecido nosso, e a gente queria tanto que ele se convertesse, e ele está demorando, não vamos desistir, vamos identificar nossa oração, nossas preces, porque o Senhor Deus tem o tempo dele de responder. e como tantas outras pessoas, mesmo na quarta igreja, tivemos casos de pessoas que oraram mais de vinte anos pela conversão de um esposo e ele se converteu, e outros nem tanto, mas que oraram vários anos, e o filho, a filha, o sobrinho, o parente, aceitou Cristo como salvador. Então, vamos seguir a nossa vida de oração na direção certa, caminhar na direção certa, seguindo os passos de Jesus na sua orientação da oração. Então, seguindo aqui, vamos continuar refletindo sobre Deus e o seu desejo de atender os seus filhos que o seguem. Uma outra coisa que nós queremos, e outro bloco da nossa lição, é o nosso testemunho, que deve falar mais alto que nossas palavras. Será que o nosso testemunho, dia a dia, está falando mais alto que nossas palavras? Será que aquele crente que a gente demonstra ser na igreja, ele também é assim em casa, ele durante a semana, ele é assim? Eu já tive conhecimento de pessoas que dizem assim, sabe o diácono fulano de tal da minha igreja, falando de outra igreja aqui do Rio de Janeiro. Dizem assim, ele na igreja, ele é muito bonzinho, ele é muito atencioso com todos, mas lá em casa, quando ele se aborrece com minha mãe, ele bate na minha mãe, quer dizer, um diácono bater na esposa, isso é inadmissível completamente, ninguém teve que bater na esposa, muito menos um diácono, muito menos um diácono. Então, a pergunta é, qual é o nosso testemunho, como cristão, onde nós estejamos, qual é o nosso testemunho, no trabalho? Será que as pessoas podem ver algum brilho do cristianismo em nós, um brilho de Jesus Cristo de nossa vida, no trabalho, na faculdade, nas escolas, no colégio, na vizinhança, na fila do banco, no shopping, qual é o nosso testemunho? O nosso testemunho deve falar mais alto que nossas palavras. Vamos ver o que diz Lucas 11, de 47 a 51, que é recomendado para a gente ler agora. Lucas 11, 11, 47 a 51, nós temos o seguinte, nós temos o seguinte, 47, diz assim, é uma repressão de Jesus, não é? Eu vou começar do 46, para ficar mais claro. Jesus respondeu, ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros, que eles quase não podem aguentar, mas vocês mesmo não ajudam, nem ao menos com um dedo essas pessoas a carregar esses fardos. Então, Jesus está aqui chamando a atenção daquelas pessoas que são tão exigentes com, vamos dizer assim, com seus liderados, sejam pastores, sejam líderes, sejam ministros, e as pessoas estão sofrendo com problemas e às vezes elas não têm oportunidade de serem ajudadas. E ele diz assim, vocês não ajudam nem ao menos com o dedo essas pessoas a carregar esses fardos. É um fardo emocional, é um fardo de dificuldade de trabalho, de dinheiro ou de saúde, ajudar as pessoas que estão sofrendo e que nós sabemos quem são, não é? O verso 47 diz, ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. 48, com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse, mandarei para eles profetas e mensageiros e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria e assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo. Então, Jesus, ele tinha uma palavra só, ele não era uma pessoa de duas palavras, falar por trás de uma coisa na frente de outra. Então, Jesus quer coerência. Nosso testemunho deve falar alto, nós devemos ser pessoas íntegas, com coerência no que a gente fala, no que a gente diz e naquilo que a gente não obedece a Deus, nós seremos castigados como o texto mostrou aqui. Jesus reforçou em sua fala a menção à morte dos profetas, que entregaram suas vidas por causa do anúncio do reino de Deus. Nós sabemos que a história do cristianismo é uma história cheia de pessoas, de líderes, de pessoas que se converteram e muitas deram suas vidas pela fé em Jesus Cristo, porque eles eram perseguidos até mortos. E mesmo nos dias de hoje, nós sabemos que há muita perseguição em parte do mundo pelos cristãos que são perseguidos por aqueles que não aceitem o cristianismo e eles perseguem e matam os cristãos, os que seguem a Jesus Cristo. Mas Jesus está vendo, Deus está vendo tudo isso e vai honrar todos aqueles que deram suas vidas por amor a Jesus Cristo, porque não negaram a sua fé. E Apocalipse, nós lemos, ser fiel até a morte, até a ponto de morrer e dar-te a coroa da vida. Jesus não é refém de posicionamento ideológico e nós também não devemos ser refém de posicionamento ideológico. Se a Bíblia diz que pecado é pecado, a gente tem que ficar com a palavra de Deus. nos últimos dias. Obrigada.